Namastê Essa meditação é super poderosa para equilibrar a sua energia sexual Se você tem excesso dessa energia ou menos Ela vai te levar para o equilíbrio, essa meditação Também é ótima para curar sentimentos tão reprimidos Emoções, traumas Você vai colocar isso para fora e vai liberar essa energia Para quem tem depressão também é muito poderosa Essa meditação vai te deixar mais feliz Você vai ver o mundo de uma forma muito diferente De uma forma muito mais maravilhosa Assim como a meditação dinâmica A meditação Kundalini do Ushu também tem uma música específica O link dessa música está embaixo para você fazer a meditação E essa meditação é dividida em 4 estágios Cada estágio são 15 minutos Primeiro estágio você vai estar de pé Você pode estar com os olhos abertos ou fechados Você vai sentir a energia subindo pelos seus pés Sua perna, pelo corpo Você vai chacoalhar, vai deixar essa energia fluir Por 15 minutos Enquanto a música está tocando você vai ficar lá Chacoalejando, balançando todo o corpo E sentindo a movimentação dessa energia Aí vai entrar para o próximo estágio O segundo estágio que é da dança Então você estava lá 15 minutos saculejando E trocou o estágio você vai começar a dançar Olhos abertos ou fechados Vai sentindo a música, sentindo frequência E vai permitindo essa movimentação Você vai somente entrando e unindo a vibração da música Ok? Por mais 15 minutos Depois você vai ficar paralisado Que é a terceira etapa Por 15 minutos também Você pode sentar em posição de meditação Pode ficar de pé Eu recomendo que você feche os olhos neste momento E apenas observe Apenas sinta a movimentação de energia no teu corpo Ok? Sinta aqui a cura movendo Sinta o que estava bloqueado e desbloqueando Sinta o equilíbrio Ok? E a quarta etapa A última etapa dessa meditação Você vai deitar Vai fechar os olhos E vai somente relaxar É como se você estivesse concluindo É como não Você vai estar concluindo A sua cura A sua liberação A sua transformação A tua subida de frequência eletromagnética Você vai estar concluindo isso E vai ficar lá paralisado Com os olhos fechados Deitado por 15 minutos Hora que acabar Eu sempre recomendo você Levanta as mãos Gira os pulsos Gira os pés Esfrega as mãos O pé Alunga para um lado Alunga para o outro Abre os olhos devagar Por quê? Porque você alterou A sua frequência eletromagnética Provavelmente você está Numa frequência mais baixa No que você fez a meditação Você subiu Você mudou a sua atmosfera Mudou a sua aura Então o que acontece? Há uma diferença Pessoas que estão às vezes Muito deprimidas Com muita ansiedade Quando acaba a meditação E se levanta rápido Ela tem um choque De realidade Então por isso Eu sempre recomendo Começa devagar Abre os olhos Volta para a dimensão Terrena E aí você avança No seu dia Na sua noite No que você for fazer Ok? Então super recomendo Essa meditação Ela é ótima Para você liberar Essas emoções E sentimentos Ser curado E equilibrado Ok? Namastê E aí Obrigado.